E aí, ó. É, esse aí que tava caçando, ó. É no meio do rebojo, lá, ó. Não tem mais, ó, tá cheio. Tá cheio de arrobala aí, cara. Tem um bem do teu lado ali, eu não posso arremessar lá? Pegou e soltou. Não tem mais. Tá cheio de arrobala aí, ó. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer mais, né. Vamos lá. Olha o bicho aqui E é bom E é bom E é bom Vamos fazendo a festa lá Vamos fazer a festa aqui também Um parasita aqui Fique quietinho, vamos tirar esse parasita teu aí rapaz Tá com aquela Peguinha na garganta É Lá na ponta Aí Lava o peixe Não vai Vai contar a história Então Viu lá a porrada? Vi Isso é um pouquinho mais longe Ali viu o barco, né? Isso aqui lá pegou perto Estão fazendo a festa ali, né? Ah, mas quando tá na hora do comedio Olha os bichos pulando Quando a gente fala A turma não acredita, né? Tá filmando? Tá Tem que filmar, né? Ah, veio E veio dois Damião Você acredita? Veio dois na isca Só um conseguiu pegar Eu falei que tinha que ser a isca Ah, foi achar um bonito, hein? Vai ser flecha Olha só um pouquinho lá pra fora Olha lá O teu tá lá, ó Agora você vai pegar Se você não pegar Você tem que pôr uma isca Mais compridinha, viu? Porque tem que puxar pra manjuba, né? É, eles estão bem loucos É, eles estão bem loucos, hein? Ah, eu tô com um... Pegou? Pegou? É Eu tô com um stick Ah, você tá com um stick? Ah, então você tá se divertindo mais do que eu ainda Ah, eu tô com um stick Ah, eu tô com um stick Ah, eu tô com um stick